Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sejam muito bem-vindos ao canal. E eu me chamo Michele Vernier, para quem não me conhece. E para quem já acompanha o canal, sabe que eu apareço aqui algumas vezes e sempre é por um motivo muito especial. E eu inicio com o Ho'oponopono para pedir perdão para vocês que assistiram a live no domingo, no momento da meditação. Porque o vídeo, gente, ele saiu com a tela em retrato, né? E na realidade eu queria que ele estivesse na tela horizontal. E por teimosia minha, quando eu fui colocar o título ali, eu não me dei conta que... Eu até vi que a tela realmente estava em formato de retrato. E você sabe que tecnologia, algumas vezes, o botãozinho aqui atrás, ele se confunde, enfim. Então, por isso eu quero pedir desculpas. O vídeo ficou lindo, porém, no formato, em retrato. E isso serviu de lição. Porque você sabe que às vezes a gente teima com algumas situações, né? E quando a gente teima, as coisas, elas saem, saem às vezes erradas. Mas atrás de um erro sempre há uma bênção, né? E está tudo bem, aconteceu, porque tinha que acontecer. E para dizer para vocês também que foi um momento incrível, foi um momento surpreendente, foi um momento de conexão. E nós usamos, naquele momento, a chama da fogueira para transmutar todos os sentimentos, pensamentos, emoções destrutivas do planeta. Porque a meditação foi a meditação a favor da verdade, do amor e da paz. Foi um momento muito lindo no sítio do meu amigo Toninho. E se você não assistiu ao vídeo, você pode acessar agora mesmo e sentir aquela emoção que nós estávamos sentindo naquele momento. E para quem se conectou conosco, gratidão. E ainda para finalizar aquele momento super especial, nós tivemos a presença de alguns colaboradores que estarão conosco na Conexão Gaia. Então, gente, nós estamos preparando tudo com muito amor e carinho, especialmente para vocês. As inscrições daqui a um pouco estarão abertas. Então, nós estamos estruturando tudo com muito cuidado, porque o universo está trazendo tantos presentes para que este encontro seja algo surpreendente em nossas vidas. E esse realmente foi um final de semana muito especial. E ele já começou no sábado com um convite para fazer uma live no canal do Flávio Vale. E foi uma experiência incrível, um momento surpreendente e muito especial. E se você quiser assistir essa live, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E se você é novo por aqui, ou se você já acompanha o canal há algum tempo e não é inscrito, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. E como eu sempre digo, gente, o canal é nosso. Ele é meu, ele é seu. E de todas as pessoas que estão conectadas com essa energia, com a paz, com o amor, com a verdade e com a nossa querida, amada Mãe Gaia. Continuemos juntos nesse despertar, nesse aprendizado. E tudo isso é através da energia do amor, né, gente? E o meu coração, ele transborda de amor. Todos os dias eu venho recebendo presentes, eu venho recebendo mensagens, muitas mensagens de carinho. Gratidão, gratidão, gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para você, para os seus amados e para a nossa amada Mãe Gaia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto